Uma quinta de frutos cítricos deu uma nova vida a campos que se encontravam abandonados em Ásere, Arcos de Valdevez. Tudo começou no ano de 2020, em plena pandemia Covid-19, quando a família bem posta decidiu embarcar numa aventura. Nós compramos a quinta antes da pandemia, isto é uma quinta da família, não é minha, é de todos os meus filhos. Então, na pandemia a gente fechou-se aqui um ano, porque não sabíamos o que ia acontecer, estava toda a gente assustada, e nós também estávamos assustados, então pensamos assim, bom, vamos cultivar tudo, souber, porque já se falava que havia falta de várias coisas, e nós fizemos uma estufa e começamos a comprar plantas. O meu filho, como ele é vegetariano, ele convenceu-me, disse, pai, porquê que não compras plantas diferentes, árvores diferentes lá de fora? E disse, mas o clima, achas que é que dá? Experimentamos, e assim foi. Alexandre Bemposta tem 68 anos, é um dos proprietários da Quinta Bemposta, e contou a Alto Minho TV os motivos que o levaram a investir em Arcos de Valdevez. Nós estamos aqui no meio das montanhas, onde não faz quase vento, as montanhas cortam bastante o vento, e os cintrinos não gostam muito de vento, e tem o microclima. Nós não temos aqui nunca mais de 32 graus, 33 graus. Este cintrino não gosta de calor, muito calor, queimos. Também não gosta muito de frio. O filho disse à minha mulher, olha, um dia, se compramos uma Quinta, é em Arcos de Valdevez. Aquilo passou um tempo, um ano, dois anos, e por coisas da vida, a pessoa que nos veio mostrar a Quinta, trouxemos para aqui, mas sem nós pedirmos. Nós dissemos, vamos ver Quintas, ainda não estávamos decididos onde íamos ficar. E por coisas da vida, viemos parar aqui. Atualmente, a Quinta Bem Posta tem sete variedades da espécie australiana de limão caviar, desde limacafir, bergamota, yuzo, calamansi, mão de buda, camquate e limequate. São cerca de 500 árvores de cada espécie e 2.500 de limão caviar. Na Quinta, que tem um total de 9 hectares, também se cultivam laranja violeta, hortelá chocolate, pera melão, entre muitas outras espécies. A produção da Quinta é transformada na fábrica que a família Bem Posta criou e está na origem de 70 produtos, todos com limão caviar. Citrofoods é a marca dos produtos. Nós temos chocolates de caviar, de kafir, de kumquat, temos compotas tudo com caviar, temos azeites aromatizados com caviar, vinagres aromatizados com caviar, temos tudo o que é de doces aromatizados com caviar, gelados com caviar. Posso fazer uma manteiga que já fiz sem sal, comprar a manteiga sem sal, aromatizá-la com kafir. Este projeto criou cerca de 10 postos de trabalho e o limão caviar de ázer já se vende em todo o país e também no estrangeiro. No futuro, a família Bem Posta vai preparar a Quinta para turismo e apostar em mais produtos novos e diferentes para trazer para Portugal. Legenda Adriana Zanotto